Eu acho que vou começar o outro vídeo com guerra de cartas Peguei aqui as suas zonas E aqui também as suas zonas da marca castigosa Sim Que bom Que bom E ver o que que é isso daqui Vamos escalar a batalha Vou dar aqui da equipe O que é isso daqui? O que é isso daqui? O que é isso daqui? E aqui? O que é isso daqui? O que é isso daqui? O que é isso daqui? É isso daqui daqui O que é isso daqui? Aaaaaaah Fim 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 . . . É fã, fã ria. E peça por 2 rodadas Vou colocar aqui o bloco de novo 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 Hum, pera ai, eu acho que não é ideia Eu tô usando o exercício inteiro Ai, cada um vai ficar muito mais forte Ele tem vida Vou colocar aqui o bloco de novo Ele tá usando o exercício inteiro E eu vou colocar aqui o bloco de novo Bacuta O que é isso? Ele tem vida Hum! Eu nevam muito... No, so, 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 so... Man, my set... Pfff... Uhhh? AHHHH? That's a carbon boom! Carbon! I didn't do it all day! Oh! Oh! Powerful magics! Awesome! Ultima, what's that? And I'm sorry I'll just let him go. This guy is a cool dude! Brittнее! Brittнее! Thread! I am going to be around the house where you are with this fight! Ele vai matar o meu corpo Co-se-do Desmiude Bônus de ataque Tilosatela E fula fulinha Fula fulinha Não Ih, já era O meu busto deu a levada da cara dele Gosto 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 Eu vou fazer isso. Vamos esconder. Vamos ver. O que é o Jake? É que pena. Ah... Muito... Volta Ah, deixa parar Loja Bom, gente, foi isso por hoje